Tá sobrando amor E não tem pra onde correr, bora E aqui estou, vamos logo pro meu apê Lá não tem com quem se preocupar É só me dar tudo que tanto me prometeu Olha o jeito que me deixou Hoje à noite é você e eu E nem bem se falar não vou Que vontade de receber O carinho que me falou Hoje à noite é você e eu Quero todo esse teu calor Tá sobrando amor Se falar que hoje quer me ver Rola, já que começou Tô passando Nossa, você provocou Essa foto foi de matar Pena que eu não vou poder guardar O CG é bem mais gostoso Já cheguei amor Na janela dá pra me ver Olha, você duvidou E não tem pra onde correr, bora E aqui estou Vamos logo pro meu apê Lá não tem com quem se preocupar É só me dar tudo que tanto me prometeu Olha o jeito que me deixou Hoje à noite é você e eu E nem bem se falar não vou Que vontade de receber Hoje à noite é você e eu Hoje à noite é você e eu Quero todo esse teu calor Tudo que tanto me prometeu Olha o jeito que me deixou Hoje à noite é você e eu Você e eu Que vontade de receber O carinho que me falou Hoje à noite é você e eu Quero todo esse teu calor Tá sobrando amor Se falar que hoje quer me ver rolar E aí, rola?